Acaba de chegar a notícia de Geraldo Luiz que luta firmemente. Geraldo Luiz foi transferido para a UTI do Hospital Particular Vila Nova Estar, que fica em São Paulo nesta terça-feira, dia 9 de março de 2021. O jornalista que faz parte do grupo de risco está lutando contra o coronavírus. Usando uma máscara de respiração, o veterano de 49 anos atualizou o público sobre sua situação de saúde. Ele é diabético e perdeu parte do funcionamento dos pulmões em decorrência da nova doença. Apesar das circunstâncias, o profissional da Record se mostrou bastante positivo e afirmou que em breve estará bem. Estou melhor, mais disposto e Jesus está aqui comigo. E esse anjo em nome de João, o meu filho, que virou até enfermeiro e luz na minha vida, acrescentou ele. Trabalhando o corpo para sair da UTI para o quarto, a vida e seus detalhes. Obrigado cada um de vocês que estão orando por mim. Recebo muitas orações. Completou o famoso que desabafou com os seus fãs. Então é isso, pessoal, que o canal hoje vem trazendo para vocês. Comentem, deixem um like e até a próxima notícia aqui. Tchau, tchau.